Corpo Alegre O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Vem em cima! Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim É pra mim, Porto Alegre Tô sentindo você tão distante Tô sentindo você tão distante Se resolver trocar amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Se pra eu sou insignificante É pra mim, Porto Alegre É pra mim, Porto Alegre Tô sentindo você tão distante Que não é pra mim, Porto Alegre Tô sentindo você tão distante Compre que suas imagens